Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa aqui presente, todos que estão presentes, senhor presidente, Vitor, eu quero hoje aqui falar de um acontecimento que teve aqui na última quinta-feira de dois cidadões que vieram de Garanhuns, um advogado, Rafael Couto, que é sobrinho do atual procurador-geral do município de Garanhuns, e Axon de Queiroz, analista do legislativo da Câmara de Vereadores de Garanhuns, que surpreendeu o meu gabinete com intimidações contra mim e meus assessores. Enquanto eu estava no plenário, eles adentraram no gabinete para entregar uma notificação pessoal a mim do processo de prestação de contas de 2019, aprovado por unanimidade do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que meu advogado já havia sido habilitado para receber a notificação. O analista legislativo ficou me aguardando no gabinete, ao tempo em que o advogado invadiu as áreas privativas para os deputados, a fim de me abordar de surpresa. Quando observaram que não teriam sucesso, retornaram e começaram a constranger as mulheres do meu gabinete, a minha chefe de gabinete, Geise, e a minha assessora, Carol. O advogado Rafael Couto passou a gravar, passou a gravar os servidores falando que as mesmas se negavam a receber a notificação, proferindo palavras grosseiras. De imediato, a polícia do legislativo foi acionada, mas ambos já haviam fugido da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O delegado-geral Ariosto Esteves e a delegada-chefe Maria Antonieta e a escrivão Jamile, da Sunite, já iniciaram as investigações dos crimes cometidos desde a sexta-feira passada. Tomaremos todas as medidas cabíveis. Vamos acionar o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB contra o advogado Rafael Couto, pois constrangeu minha chefe de gabinete, que também é advogada. Vamos acionar o Ministério Público de Pernambuco para que o servidor da Câmara de Vereadores de Garanhuns responda por improbidade administrativa. Além disso, todos podem responder por danos morais em razão do constrangimento causando contra as minhas assessoras. Mas eu queria, nesse momento, dizer aos senhores e às senhoras do que é o que é uma Câmara de Vereadores de uma cidade onde teve um prefeito que tem o orgulho de dizer que teve as oito contas aprovadas e uma rejeitada de 2018, agora rejeitada pela Câmara de Vereadores porque o prefeito atual queria me deixar inelegível para que eu não fosse candidato a nada mais. Por que? Com medo, não é de mim, é do povo de Garanhuns. Porque o povo me quer e não quer ele. Esse é o grande segredo da vida desse cidadão. Então agora, de novo, ele tem aqui um vídeo gravado que ele inaugurou uma quadra sexta-feira com os vereadores e disse aqui tem que ter lado e o lado é um só. Eu tenho treze vereadores na Câmara e todos os treze têm que ter uma palavra só. E o irmão dele, que foi o relator, que é vereador, dá minhas contas na Câmara, pediu rejeição. De novo, contas aprovadas. A única ressalva que tem na conta, Mário Ricardo, você que foi prefeito, a única ressalva é que eu paguei a mais, no ano de 2019, 50 mil reais a mais ao doodesto da Câmara que o Tribunal de Contas considerou como ressalva. Então, minha gente, nós não vivemos mais um momento de coronalismo. Nós não podemos mais viver numa cidade politizada, que tem 20 faculdades, como Garanhuns, para ter um gestor desse nível. Uma Câmara de Vereadores que tem um presidente que diz que é igual aqui. Ele diz que é igual Alvo Porto, que lá ninguém manda. Quem é que não manda? Manda sim, porque ele é fraco. Ele não tem moral para dizer que manda, porque o prefeito é quem manda, porque senão tira os empregos deles. Ele gravou um vídeo dizendo que eu gritava vereadores, gritava secretário. Olha, eu passei oito anos na Prefeitura de Garanhuns. Fui três vezes à Câmara de Vereadores, três, no início do ano legislativo. Só três vezes para esse cidadão que está hoje me perseguindo. E eu quero aqui alertar, porque aqui hoje nós temos, se o Espírito não me engana, 12 ex-prefeitos e alguns que têm vontade de ser prefeito no próximo ano. Para que isso não possa acontecer, nós temos que tomar as providências, porque o Tribunal de Contas paga uma fortuna para os auditores auditar contas de prefeitos. E as minhas contas foram, as oito contas são aprovadas por unanimidade. Eles não sabem nem o que é ressalva. Porque uma vez voltei aqui como deputado, numa conta de Miguel Arraes, com 25 ressalvas. De Jarbas, com 30 e tanto, 40 ressalvas. Mas os vereadores, parece que ressalva para eles, é desvio de erário. Então, eu queria pedir a meus colegas, deputados e deputadas, e os que já foram prefeitos, que sabem do sofrimento do que é ser prefeito de uma cidade grande, de uma cidade pequena, sabem que sempre tem essas coisas acontecendo em Pernambuco. Mas pela primeira vez na história de mais de 200 anos que tem garanhuns, é a primeira vez que contas aprovadas são rejeitadas pela Câmara de Vereadores. E assim mesmo, eles ficam se achando que são inteligentes. Sabe qual foi a ressalva que ele botou agora na minha conta de novo? A mesma que ele botou na conta de 2018. Disse que eu não fiz o aporte do IPSG. E já está aprovada pelo tribunal como que eu fiz o aporte. Que na época não havia necessidade de aporte. Porque em 2018 ele disse que eu tinha que fazer 6 milhões e 800 de aporte. E nós tivemos o IPSG com um lucro de 400 mil reais. Então, minha gente, isso incomoda. Isso eu queria pedir aqui à casa que tomasse as providências com rigor para que não possa acontecer com alguns colegas meus aqui que têm seus adversários nas suas bases, que não há necessidade de vir aqui, porque meus advogados estavam aptos e autorizados por mim, com procuração, para receber o que eles queriam que eu fizesse a defesa. E foi feita a defesa, foi entregue a defesa. Mas não adianta se defender de uma coisa que para eles é indefensável. Então, isso me deixa muito triste. Ainda vê isso no estado de Pernambuco, e ainda vê isso numa cidade da qualidade que é Garanhuns. Por isso que o prefeito saiu sábado na rua e ninguém nem falou com ele. Ninguém nem deu atenção a ele. E ele, nesse vídeo que eu tenho ele aqui, que vai servir para mim, porque eu vou entrar na justiça contra ele, porque ele está colocando os vereadores na parede para dizer a ele, se vocês votarem a favor, saia de perto de mim, manda para a oposição. Isso não é prefeito. Isso é um imperfeito que não sabe o que é gerir a coisa pública. E outra coisa, o maior nepotismo da história de Pernambuco é feito na minha cidade hoje. O maior desvio de recursos é feito em Garanhuns, porque é a cidade que mais fez inelegibilidade do ano passado para cá. E não são pequenas, é de 17 milhões, 18 milhões de inelegibilidade. Então, minha gente, eu queria desabafar, quero agradecer ao meu amigo, deputado, Franz Hack, que foi prefeito, que tomou também as dores por mim, meus colegas todos aqui que tomaram as dores por mim também, porque isso é injustiça, isso chama-se a injustiça das injustiças, de querer de querer reprovar uma conta aprovada para satisfazer um ego de um cara que não vai ganhar a eleição em 2024, que ele me forçou a ir para Garanhuns disputar a eleição e eu vou dar-lhe mais uma pisa das seis que já dei. Vou dar mais uma, dei seis, vou completar a sétima, a conta do mentiroso, para ele aprender a fazer política com dignidade, com respeito à população. E assim, nós vamos a Garanhuns no próximo sábado. Vou desfilar na Avenida Santo Antônio, onde ele desfilou no sábado passado. E vou gravar para vocês verem a quantidade de gente que fala comigo e que não fala com ele. porque o peito de pombo dele não agrada a ninguém. Não agrada a ninguém. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a todos que tiveram, ao delegado Ariosto, a delegada, a delegada Jamile também, que teve no meu gabinete, que fez o processo, que vai intimar ele numa delegada, vai intimar esses dois indivíduos, porque isso não é um advogado. Esse indivíduo não pode exercer a função digna do que é ser advogado, que é onde está o direito, onde ele defende o direito e a justiça. Então, eu quero dizer aqui que estou alegre e satisfeito porque a Assembleia Legislativa de Pernambuco tomou as providências e eu não falei com esse povo, não, eu não vi esse povo. Eu não cheguei nem a ver esse povo. Eu estava no plenário e eles aí abusando e abusando do meu gabinete. Ainda bem que não tinha ninguém, lá só tinha duas mulheres no meu gabinete nessa hora. Então, eu quero pedir o apoio de vocês nessa causa para que eu possa, para que nós possamos também aqui não ter nenhum prefeito, ex-prefeito aqui, sofrendo desses males, desses irresponsáveis, desses, desses, que faz vergonha a política de Pernambuco e a política especialmente do nosso interior do Estado e da minha cidade, que é Garanjo. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Isaías Reis.